Leonardo Jesus fez uma pergunta muito boa. Eu estudo há três anos sobre intercâmbio esportivo e acho que as Junior College são o caminho mais fácil. É mesmo? Leonardo, parabéns por estar estudando tanto tempo sobre esse assunto. Já como uma dica, não sei também como está esse processo, já gravou, mas três anos é hora de você aplicar o que você está aprendendo. A gente tem que sair. Por isso que minha turma, a gente puxa todo mundo para a gente não ficar só na teoria. Então, realmente, a gente aplica o que tem que fazer. Então, pode ser que esteja na hora de você fazer isso. Não sei, pode ser que você já esteja avançado também. Mas, sobre o Junior College ser o caminho mais fácil. Não gosto de falar caminho mais fácil, porque realmente é um processo também, mas é uma porta de entrada maior, eu diria, as Junior College. Por quê? Existem vários pontos. Primeiro ponto, pela rotatividade de atletas. Os atletas que vão para a Junior College, eles ficam dois anos em uma Junior College. Então, todo ano, metade do time está formando e está saindo. Ou seja, todo ano o treinador tem que recrutar metade do time dele. Então, mais atletas são procurados em Junior College. Isso é estatístico, isso é um fato matemático. Segundo, elas costumam ser menos exigentes na parte acadêmica. Não estou falando que você não vai ter que fazer TOEFL, não vai ter que se preparar, mas vai ser mais tranquilo um pouco o processo. E terceiro, a liga universitária da Junior College, ela é mais tranquila com os atletas. Então, não tem aquela investigação de perfil, aquilo que acontece, que é bem tranquilo também. Já tive um monte de gente que foi para a NWA Divisão 1 direto, NIA Divisão 2. Mas é um processo um pouco mais, não complexo, mas é um processo. E na Junior College não tem isso. Você chega lá, registra na liga mais fácil. Então, esses três pontos são os pontos principais de Junior College ser um caminho mais tranquilo, não mais fácil. Beleza?